Só o sangue bom, abalando o cenário Interiou o fogo, então tenta ter curiga do baralho Quem tem, 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 o dom da levada define Dentro no gatilho, o mundo do crime É medo cheio, pode crer, é o microfone, o proceder Mano, é de do meu lado, me fruta, meu alinha De devior na ponta da agulha, quando o rapa sai pra agulha Face da morte é da quadrilha, mas na rádio patrulha Caracaro, veneno de Campinas, São José, São Fernando, Costa e Silva Vila, Riquita, Jair, Itatiaia, Bandina, Jardim São Marcos Florença e Vila Bela, São Bernardo, Diquinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ferro lotado até a boca no tambor tem seis São nervoso, parceiro maquiavélico, Jardim Primavera Jardim Pissero, Jardim Alvorada, Rosa e Silva Jardim São Carlos, Vila Vale e São Domingos Virgílio, Basso, Ainda, Lorto, Maria Antônia Matão aí, ladrão, só mano de resposta Periféria, favela, pra mim tanto faz Parque das Nações, Calegari, Denadai Parque Santo André, Boesperança, Ortolândia Salve, salve, periféria do Amada Senado crime, São Jorge, no paralelo Entre a barreira do céu, o cruel do inferno Se dá um pau, ratatai, eu tô no ar Na levada criminosa, eu te pra favorar Ahá, boleta russa, valei na favela Te deixa louco, te acelera Sai da reta, que eu me vou pra subir o gás Só sou nervoso, aí parceiro, eu quero é mais Só sangue bom, só sangue bom Só sangue bom, uma bala no cenário Só sangue bom, só sangue bom Só sangue bom, uma bala no cenário Vou colar, vou colar, mostra a cara da fita O papo aqui é terrorista, chama que é quadrilha Subir o gás, maluco é dois pálidos Um cano, um prato, uma carreira O risco que for preciso Para de aloplar, maluco Para ser mais direto, firme no assunto Atatatau, só sangue bom, a marca vai colar Papapapá, só sangue bom, a firme está no ar Que é no gestão, flagante, então Inteirinho paulista acelerando seu coração Sei que vem, chegando na moral Seia de rua, aqui é natural Vai que vai, abalando o cenário No ar o mais sinistro, curinha do baralho Sou afetitoso, no esquema bem bolado Não sou comédia, muito menos sou papo curado Chega aí, cora aí, chega mais então A nossa cara, essas aqui, periferia, ladrão Nossa firma, forte e poderosa Pode acreditar, irmão, no que eu sou de volta Respeito sua quebrada, seja aqui ou em qualquer lugar Realidade, cruel chegando devagar A firma é forte, chegou Chegando é o terror, é crime, é morte Ou é desespero, é horror Periferia não é, faço parte dela Só não quero mais irmão, pra debaixo da terra Chega de camburão, de revolver na mão Não é pra se matar, somos todos irmãos Só só a quadrilha, uma parte mano O pesadelo está apenas começando Só sangue bom, só sangue bom Só sangue bom, uma bala no cenário Só sangue bom, só sangue bom Só sangue bom, uma bala no cenário Flagrante, maluco, pode acreditar Hortolândia na polícia O maré direto da quebrada Onde uma pá de mano mata Quem tem arma atira Ladrão se mata em desci Quando não morre na mão da polícia Não é bem por aí A união, cadeia, fuzente, o calibre Sangue bom, tente entender Quem vende a arma, vende as mechas Só não vende a coragem Mas como todos sabem Dedo mole, muitos têm Porém eu não desacredito de ninguém Peito de aço, ninguém tem Santa Rita, quem? Desacredita, vem que tem O grupo gueto de pagode Tem também o Jairo no violão Sangue bom, não tem pra ninguém Tem face da morte, realidade cruel Com muito orgulho da quebrada Eu rio, me passo pro papel Tem time de futebol União, duas filas Tem pagode na quinta Na entrada do Santa Rita Tem ladrão, pra mim é natural Tudo igual Com certeza não vejo mais ladrão de varal Aqui ninguém compra jornal pra ler signo Só se ler jornal em dias de domingo Pra segunda-feira Correr atrás de um trampo digno Que hoje em dia é raro Até com profissão Com o curso ou o estudo Não tem emprego pra você Quando se acha um é 136 por mês Se quer ou não quer Se não, vai se fuder Tem família, três privetes Usar aluguel pra pagar Com os salários desse eu passo a fome Eu é obrigado a roubar Com certeza a polícia te pega Te humilha, se ela não mata Te prende, te espanca Ei sangue bom, vai por mim Eu conheço o sistema Desde criança Só sangue bom Só sangue bom Só sangue bom Uma bala no cenário Só sangue bom Só sangue bom Só sangue bom Uma bala no cenário Se pá e bola Se pum me pega agora Na levada terrorista Vai ser foda Engatilho e disparo uma rima Engatilho e te folho na minha mira Eu sou mais eu Mais eu e mais meus manos O pesadelo está apenas começando O papo aqui é favela Periferia da sua área Petitoso, bandido, polícia Escuta mano A batida na caixa É ladrão Escuta mano O bumbo O baixo e tal Escuta o eco Imagina a sua mente Sol da favela Da periferia Linha de frente As balas do peito Ainda é pouco Nóia ou louco Sopra lá de nervoso No final da carreira Ou na pagada dela Vê se me pega Maluco Então vê se me pega Eu sou mais eu Mais eu e mais meus manos Só sangue bom No ar Chegou, chegamos Só sangue bom Só sangue bom Só sangue bom Uma bala no cenário No! Sinto uma grande vontade de chorar Ao ver a minha mãe aqui vindo me visitar Talvez se eu tivesse pensado um pouco mais Talvez hoje eu não estaria atrás De uma cela num pátio de um presídio Numa triste tarde de domingo É foda, mano, você não sabe, é triste Mas sobreviver em paz é que tem que ser firme Vejo as fotos penduradas na parede De madrugada é quem deve, é que treme, chora Sofre, pede pra não morrer Na lei da cadeia é matar ou morrer Eu agradeço pela visita Graças a Deus ainda tenho família Tenho os conhecidos, tenho uma pá de mano Na rua, no presídio, uma pá de mano 15 anos pra puxar de detenção Latrocínio na ficha de ladrão Sinto uma grande vontade de chorar Ao ver a minha mãe aqui vindo me visitar Mãe, como anda lá em casa? Como anda os manos da quebrada? Tá quebrada Dá um abraço bem forte nas crianças Mãe, como anda lá em casa? Como anda os manos da quebrada? Como anda o Duda? Como anda o Flávio? Como anda o Minho, o Pixote, o Renato? Como anda os manos do João Paulo? Cadê o Keno? Estão todos em paz, tá valendo Veja só como que é este lugar Eu sinto o cheiro de morte no ar Aqui raramente se fala de amor Aqui constantemente é puro sofrimento e dor Desespero, ódio, vingança Aqui não tem criança Nem me ligo nas lembranças Um regime cruel interno Pra dentro do muro Verdadeiro inferno Treta toda hora no meu pavilhão Seguro não Não é lugar de ladrão, não É o meu medo mais constante Que aconteça alguma coisa com ele Quando eu vejo reportagens em televisão É o que me dá mais medo Porque eu não sou um lugar seguro E é um lugar que você sabe que pode acontecer de tudo Sinto uma grande vontade de chorar Ao ver a minha família aqui Vindo me visitar Visitar, visitar, visitar O meu sentimento que eu vou visitar ele Ao mesmo tempo é alegria E ao mesmo tempo é tristeza e angústia, né? Por estar indo ver ele naquele lugar E os 100 saudades dele? Muita, muita saudade Meu filho vem correndo e me abraça Eu já não contenho as lágrimas Todo dia na cela eu mesmo digo Mas parar de pensar é impossível Em liberdade fugir deste lugar Cadeia nunca mais, detenção nem pensar Lá em cima fica a minha janela A minha bíblia, a minha jega Eu devia ter pensado na hora Agora é tarde, parceiro é foda Eu lá com o revólver na mão Dentro da mansão Cara a cara com a vítima, o patrão Meu parceiro se aproxima e fala Aceito o dedo sem dó Maluco mete bala Cato o dinheiro e as joias que estão no cofre Carro ligado lá fora A gente sai no pinote Tudo certo na sequência Tudo combinado Plano bolado Tudo esquematizado Cê na trágica correria Imagine a minha agonia Aí a reação Mano eu nem pensei Sangue e fio até a alma Eu atirei Veja só até que ponto que o dinheiro leva Sinto na pele que agora a mão de Deus pesa Minha mãe, minha família, meu filho Numa triste tarde de domingo Sinto uma grande vontade de chorar Ao ver a minha mãe aqui Vindo me visitar Eu espero um dia sair daqui E voltar à vida normal que era antes Fazer uma família completa De felicidade Oh, 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 oh Dá um abraço bem forte nas crianças 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 Eu espero voltar a arrumar o campo E sair dessa vida do crime Que não é a vida citadineira E aí, pra fechar Essa é a última sede de vocês E eu quero ouvir todos vocês cantando bem forte Em Alto Palmeiras São duas da manhã Eu de calça e blusa O tempo frio Então eu sou sozinho Parceiro O meu destino ninguém mais Chegar ao ponto que eu cheguei é lamentável Estado físico inacreditável Eu sinto crise Eu sinto convulsão É muito triste o meu estado Sangue bom Então Deita pelos mais magro Vai vendo O resultado é por essência do veneno O vício tira a calma A cabreiragem me acelera O demônio rama a alma O inferno me sequestra Cadê a luz? Cadê? Cadê Jesus? Eu tenho vontade de morrer constantemente Descontrolidamente Me deixo paciente Mas é foda Eu saio que nem louco pela rua Meu único humano é um gano na cintura Eu preferia tá falando de amor Falaram das crianças e não da minha dor Mas sou o espelho da harmonia de um homem Sem identidade, caráter, sem nome Sem mergulhar, desaudi, omitir, omitir Consumidor Na praga do apocalipse Tão jovem sem esperança de vida Tão novo e já suicida Então, são duas da manhã Fá chuva Eu quero ouvir só vocês Dia frio Quero ouvir Vou mudar pra ler o vinho O pensamento lá em você Lá em vocês Depois o evento de um viciado Dia frio Vou mudar pra ler o vinho O pensamento lá em você Lá em vocês Sem você não vim Eu vou imerido de um viciado Eu comecei de forma curiosa Um cigarro de maconha não era droga Era o que? Todo mundo me falava Fui, experimentei Quase que eu não cheguei em casa Primeira vez, outra sensação Segunda vez Uma barata ilusão Mundo dos sonhos, eu me sinto mais leve Enquanto isso, os meus neurônios fernem Eu sentia a clome, sentia a viagem Eu observava de longe as paisagens A fumaça me deixava cada vez mais louco Sem perceber, eu já era o próprio demônio Segundo passo, meia cocaína Morava com a minha goi, ó Me lembro da minha mina Felícia Cheirava comigo sem parar Dois loucos, vinte e quatro, horas no ar Parei com o estudo Perdi até o trampo Ganhei o mundo Uma desilusão e tanto Perdi a minha própria mãe Ó que trauma Morreu de desgosto por minha causa Nem assim eu consegui parar Disparar Só a morte pode me libertar Eu roubava pra sobreviver Ou melhor, pra bater o ensinão Morrer, que dó Suicídio lento, era um processo Eu nunca fui estrela Eu nunca fiz sucesso Contaminada, gravei, positivo Com a diferença do inimigo pro perigo Só duas da manhã, faz chuva O pesadelo ainda continua É madrugada, faz chuva Aí Palmeiras, eu quero ouvir São vocês do dia frio Chega Lá em vocês Depois dentro de um viciário Onde eu fio 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 Sem palavras O pensamento vai em você Lá em vocês Eu sem você não me fio Onde eu fio Amigo aí, eu falei essa palavra Desculpa aí, foi erro Não pega nada Eu nunca tive amigo nessa porra Só prejuízo na vida de ponta a ponta Faz Quem mais se importar Se eu sou apenas mais um Mais ético viciário Infelizmente comum Mais um entre mil a um milhão Ladrão Escarvo nessa triste detenção Eu não sou Rafael E nem a Vera Fiche A minha história parceiro É mais triste Eu nunca engoli Escova de cabelo Mas já batei pelo crack Por dinheiro Puta que pariu O inferno me chama Quem sabe lá eu consigo a fama O drama ou a lama de fogo eterno Condenado à escuridão do inferno Hoje eu sou um louco de tensa coragem Com ferro a favor do crack Eu não sei se a maladragem é miliséria ou história Mas tem que a carreira parceiro é sem glória Vou tentar não matar mais ninguém Chega de ser refém Eu preciso é do bem Vou entregar a Deus a minha vida Vou acreditar nas palavras da Bíblia Então arrependido de todos os pecados Ter conseguido escapar do diabo Espero que a minha história sirva de exemplo Pra quem tá começando Parceiro como eu comecei E que se afaste das drogas Enquanto é tempo pra não provar Do veneno que eu provei É embaçado o sangue bom Vai por mim Vai por mim Tudo nessa vida tem um fim Tem um fim São duas da manhã Faz chuva Eu vou orar pela minha alma e pela sua É madrugada, faz chuva Eu vou orar pela minha alma e pela sua Eu não vi vocês Lá em vocês Depois é meto de ofícia Um dia frio Um dia frio Lá em vocês Depois é meto de ofícia Um dia frio Um dia frio irmão Eu quero ver fazer o sinal da cruz Quando você aperta o gatilho O Lucifer te conduz Um ser humano Refém do diabo Com uma arma na mão E um raciocínio trágico Ninguém tá nem aí Pras leis do céu Só quer fugir do flagrante Não quer ser o réu Mas o verdadeiro juiz aqui Da periferia É o mesmo que fez o universo Em sete noites E sete dias A condição de vida Aqui eu sei que é precária Ser assassino Não engorda Só conta bancária Não faz seu filho morrer De amor por você Sua família chora ao ver Você carregando a PT Aí moleque Estou te vendo no crime É sem futuro Logo o jornal imprime Sua cara furada de bala Na primeira página Periferia ignorante Sem piedade Se mata Miséria traz revolta Revolta não traz emprego Motivo pra matar E adiantar seu enterro Porque vingança não é justiça Assassino andar de Ipanema e presença da polícia Mas o verdadeiro juiz Vai julgar esse inferno E serão muitos condenados Ao fogo eterno Perdoe a periferia Ó meu Jesus Sinal da cruz Sinal da cruz Jesus Deus me livrou da morte Aí da detenção Porque o perdão é a palavra-chave Porque o respeito é vida Se é que você não sabe Na cadeia o ser humano Convive com esquecimento Não tem diálogo aqui Sem dinheiro Por isso pra detento É complicado Escravo do diabo Um psicopata É o ladrão Peito de aço Infelizmente É que existe muito disso E tem alguém no inferno De braços abertos Sorrindo A sua espera Violência que o governo gera É o Lucifer Promovendo o suicídio Da favela Mãe fecha a janela Escuta o eco E faz oração Jesus fecha as portas E risca o seu nome Do livro ladrão O pecador aqui Também tem alma Mas graças a Deus Ainda não perdi A minha calma Mas o juiz Vai julgar esse inferno E serão muitos condenados Ao fogo eterno Perdoe a periferia Ó meu Jesus Sinal da cruz Sinal da cruz Mesmo na alegria Ou na tristeza Na dor Ou no amor Na vitória Ou na derrota Estarei contigo Senhor E sei que Tu Estarás comigo Peço encarecidamente Sua bênção E perdão por mim E pelos meus irmãos Que se encontram Desprovidos de fé Soldado guerreiro A seu favor Ainda está de pé Orando para que a paz Chegue aos quatro cantos Do mundo Para que o amor Vença a inveja E a traição E que nesse momento Quem me escuta Seja irradiado Com sua luz Abençoe a periferia Jesus Sinal da cruz Sinal da cruz A destruição Do povo da favela Fabricação de drogas Armas Produzindo guerras Você não percebe É isso que o diabo quer O que o sistema quer Não quer ver você em pé Que bom seria Se não fosse assim Seu filho em um domingo De visita Enfim No necrotério Sua família Ao redor do seu caixão Seus irmãos Se drogando No escadão Mas não Aqui ninguém olha pro céu Rouba Mata Troca o amor Por um papel Nesse mundo Meu papel Eu rasgo do caderno Vou pro estúdio E faço sombra Te livrar do inferno Pra te livrar Da solidão Amarga de uma cela Do ódio da polícia Quando invade A favela Na tela Não vejo revolução Chegar de corpo furado Tapa na cara Cadê lotada Sangue no chão Cadê o amor O perdão De favela Pra favela O nosso sangue Diariamente escorre Nas vielas Não é novela Aqui não tem atriz Aqui a senhora Pobre perde O filho se torna infeliz Mas o juiz Vai julgar esse inferno E serão muitos Condenados Ao fogo eterno Perdoe a periferia Ó meu Jesus Sinal da cruz Sinal da cruz Que a lágrima Que escorre Do rosto da senhora Pela perda do filho Seja enxugada Pelo manto sagrado Do senhor E que a mesma Seja poupada Do rancor Do ódio E do sofrimento Que a periferia Seja iluminada Pela luz do céu E que o cidadão comum Que me escuta Ainda réu Não seja condenado Ao fogo do inferno Que o sonho de paz Justiça e liberdade Esteja presente na memória Hoje E para todos sempre Abençoe a periferia Jesus Sinal da cruz Sinal da cruz Sinal da cruz Sinal da cruz PEMB Música 1, 2, 3 Porquinhos de fada Quando vê os abridor de lata Na cara se caga Os tronco 5, 7 Pra cima e pra baixo De golfe GTI E os cara embaçado No pescoço os cordão No som facção No braço tatuagens Lembranças do cadeião Você sabe né Zé Sem massagem pros gambé Se não vou tá de ré Conhece Lucifer Doidão Tava ganhando os vagabundo Te cuidando Tipo te mentindo Paipu coxixando Você quer ser alfaiáticozão Seu porra louca Inveja no olhar Peixe morre pela boca Sou pelo certo Tava esperando gostar Minha cota Minha cara Pra representar Meu lugar Minha área Santa Rita Minha quebrada Um salve pra Rafa Que não é fã de canalha É nóis É nóis Vamos Chega firme Chega lindo Cerebro tenebroso E proceder De bandido De bandido Sem fome Com paz É tudo o que nós sonha Dinheiro pras contas Abastecer a goma E ter um qualquer Não de a pé Num rolê Com minha esposa E meus filhos No final de semana Sem ter uma PT Pra desfigurar você Pra sobrar Só ausência do pai Como herança Lá no fundão Da penitenciária Pra minha mãe ser humilhada Na revista Na entrada E só Sobrar Ficar Na mente Imaginando O mundão Atrás desse muro Depois de 10 anos O sonho é foda E faz muita mãe chorar Muito truta A correria Se afunda Pede break Fé de peça Espalhada no ar No ar Só Deus pode julgar Você que sonhou Com o mundão Bem melhor Só que o crime É mais louco E raja sem dó Pum, pum, pum Pra cuzão Que abraza É bala na cara Sem perdão E só Tensão Tensão De volta em ação Além da expressão O sequestro da mente Então Pra denunciar Faço pano nesse vocabulário Som Pra chocar Só pra quem é Evolucionário Ou quem ignora Desacreditar Duvida Pode se preparar Nossa fase intimida Não Sai de família Porque não tem verso de alegria Soldado da guerrinha Que na tristeza E a agonia No dia a dia Não me vendo Por patifaria Realidade cruel De volta Representa a firma Fúria Que vem direto do interior paulista A rima que estremece Chega e aterroriza É o som que flama Playboy que se espanta Coragem é meu escudo Humildade é minha lança Sou Do jeito homem Na vida ou na morte De espírito nobre Guerreiro Eu sou forte A sorte É pra quem contar Com ela na selva De pedra e cimento O ódio na arte Mostra Ó pé de pé Que cuzão Não se esquece Meu sangue ainda ferve Firmão Vou no rap Vou com Deus Pra guiar Pra traçar o meu caminho Só ele é quem sabe Na manhã O meu destino Bandido ou cantor Um simples sofredor Salvador Jesus que sentiu O meu louvor Na minha mira Uma pá de só E eu veja só Que quer me ver Derrubado na pia O sonho é foda E faz muita mãe chorar Muito truta Correria se afunda Pé de breque Fé de pé Espalhada no ar Só Deus pode julgar Eu sei que sonhou Com o mundão Bem melhor Só que o clima É mais louco E raja sem dó Pô, pô, pô Pra cuzão Que atrasa É bala na cara Sem perdão e só Eu sei que sonhou Com o mundão Bem melhor Só que o clima É mais louco E raja sem dó Pô, pô, pô Pra cuzão Que atrasa É bala na cara Sem perdão e só Outro dia na TV Veja só Olha só Ó, ó Quem é que teve pena Teve dó Uma criança No meio da calçada Com a cara estourada Furada de bala Ó Sentiu nó Mas aí Fiquei firme E o mundão é louco Mas louco é o crime Que chega e raja De HK Viatura Ou que explode com a granada E transforma em escultura A delegacia Ou se bate ao fórum Com a tiraria Assassina até os ossos É puro pânico Você tem que ver Na selva de pedra É matar ou morrer Chegar, chegar Como eu cheguei É difícil PJL Humilde, agressivo Imprevisível Até pros meus truta De miliano Que me trombam na rua Fudeu Embaçona Vem ela Fazendo Contra-se nas ruas E terra Fecha o joia Passa reto Porquinho Vai que vai Seu lugar é o chiqueiro Sai que sai O moleque da quebrada De Teneré De nove na fé Cusão não é bandido É quem é Quem pra ser mais que Deus A bicha caiu Que é meu É meu Seu é seu Então Foda-se Cada um Faz sua parte Não vem pagar De um whisky Balantares De calme O grau Olhar psicopata Na ideia ou na faca Na mão ou na bala De baseado em ban Agasalho da Nike Obala rebaixado Toca CD Bairro de malandro Super click Clack Bandidão Aqui é a favela Ladrão Só sangue bom Eu vou Com os malucos Que sempre me apoiaram Aqui no mundão Ou lá dentro No raio Porque O sonho é foda E faz muita mãe chorar Muito tudo A correria se afunda Pé de breque Fé de pet Espalhada no ar Só Deus pode julgar Eu sei que sonhou Com o mundão Bem melhor Só que o clima É mais louco E raja sem dó Pum, pum, pum Pra cuzão Que abraza É bala na cara Sem perdão e só Eu sei que sonhou Com o mundão Bem melhor Só que o clima É mais louco E raja sem dó Pum, pum, pum Pra cuzão Que atrasa É bala na cara Sem perdão Se derrubá na cara � A polícia é foda O que o cê é de moda Com o cê é de moda Infeliz, enfim, informação, denúncia, reportagem Louco no quadrilátero, da angústia na triagem Da vida eu aprendi com 28, pouco mais Não era isso que eu queria, eu tava em busca da minha paz Parceiro, quanto há de armazenado, só veneno Eu não esqueço, era meados de setembro, eu me lembro O sol batia forte, as crianças na calçada Os maluco lá da vila, toda mão me ligava Então dá uma bolinha, sução, não esquenta Rapaz, puxa frente, relaxa na sequência Eu não, tô firmão, obrigado, agradeço Sabe como é, né? Tudo tem um preço Pensei, não vou embarcar, minha coroa tá com vida Prometi que o respeito por ela tá acima De tudo é maluco, não é fácil, me corrode Bota aí de ar na farda, cinza de herói Todo camburão tem um pouco de navio Negreiro, pelotão de cuzão, tem os seus sargentos Camburão tem um pouco de navio Negreiro, pelotão de cuzão, tem, tem Camburão tem um pouco de navio Negreiro, pelotão de cuzão, tem os seus sargentos Camburão tem um pouco de navio Negreiro, pelotão de cuzão Lembrei daquele carro que subia e descia Em frente a minha casa, todo dia eu não entendia Não era um entregador de gás Vendedor de fruta, não importado lilás Na mal postura, ninguém aqui é bobo Malícia aqui é mato Se não for da civil, é patrão, advogado Acertei de um a três Opção número dois É comigo, eu sei bem Não vou deixar pra depois, recusei Do doze eu tô legal, tá embaçado Os porgos estão em guerra, em busca de status No estalo minha mente despertou Lembrei das palavras de conforto do pastor No culto da missão, no barraquinho humilde A fé move montanhas, faz de mim um homem livre Intocável pela inveja nesse mundo de cifrões Igual a Daniel na cova dos leões Incansavelmente eu não paro de compor Porque eu sei e sei bem que tem uma pá no rancor Entupindo o tambor Na busca do dinheiro Demônio incentivando Preparo do cativeiro Não, não, plano perfeito Talvez mirabolante Te giram de vermelha Pomba branca com o sangue Do mano que voltava Outro dia, dez e meia Rumo à zona louca Sul, quarta-feira Fique alarmado, traumatizado Com toque Via telefone Um milhão de voltos O choque, o aviso da morte Latrocínio sangrento Esteja em paz lá no céu, Marcos Ribeiro Terra sem lei Só quem vive nela sabe A sirene dos porcos Está em toda parte É foda, maluco Não é fácil, me corrói De bota e de arma Farda cinza de herói Todo camburão Tem um pouco de navio negreiro Pelotão de cuzão Tem o seu sargento Camburão Tem um pouco de navio negreiro Pelotão de cuzão Tem, tem Camburão Tem um pouco de navio negreiro Pelotão de cuzão Tem o seu sargento Camburão Tem um pouco de navio negreiro Pelotão de cuzão Tem que ser sofredor Tem que ser sofredor Pra entender Porque a periferia chora sangue Tem que ser sofredor Tem que ser sofredor Pra entender Porque a periferia chora sangue Doidão, o verdadeiro guerreiro nunca se esconde Pé de breque, tem de monte, atrasalado, sente fome de ver Você atolado no poço de merda, zoado, esquecido, fodido, largado É complicado, pros cu quando cê passa sem dever Sem dar falha, de cabeça erguida, firmão na quebrada Até a polícia quer saber, irmão, da onde vem Seu cartão, sua moeda, seu carro também É sangue bom, eu não imaginava Que tinha tanta frieza na mente e na fala É foda, não é fácil, o maluco me corrode Bota aí de arma, farda cinza de herói Camburão tem um pouco de navio, negreiro Pelotão de cuzão tem o seu sargento Camburão tem um pouco de navio, negreiro Pelotão de cuzão tem, tem Camburão tem um pouco de navio, negreiro Pelotão de cuzão tem o seu sargento Camburão tem um pouco de navio, negreiro Pelotão de cuzão, hum, hum Se falta comida no prato é sem motivos pra sorrir Se tem mais um corpo furado de bala na maca da UTI Se tem mais um irmão algemado dentro da viatura Ou ensanguentado na porta do banco no fracasso da fuga É lamentável o hip-hop pra reportagem O choque de alta voltagem te transforma num louco selvagem Que dá tiro de fuzil da civil quando aparece Que manda 4, 5, 6, 7 pro IML Querra no tráfico, o final é sempre trágico Triste pra família e doloroso no dia dos finados É embaçado recordar em meia guerra Os moleque na rua de terra se acabando no põe na pedra é foda O que me choca saber que no final Sua vida, minha vida vale menos que um real normal Pra quem persiste em frente e a tela assistindo O Big Brother, o espetáculo de horror no ratinho Se é pra sorrir, se é pra chorar, vem me dizer, vem me ligar Barulho louco de fuzil HK Estraçalhando a cabeça de um presidiário Que incendiou o pavilhão na penitada do estado Ela ametava infelizmente a mesma merda O ódio que vem da miséria, tingi de sangue a favela Eu tô narrando sem piedade, infelizmente o que muitos não sabem Realidade cruel sem maquiagem Ratatata, quando o tiro do fuzil dispara Não adianta chorar nem rezar Rata, rata, quando o tiro do fuzil dispara Não adianta rezar Ratatata, quando o tiro do fuzil dispara Não adianta chorar nem rezar Rata, rata, quando o tiro do fuzil dispara Não adianta rezar Não entra pra sonhar com abescorpos, uma vez no crime Esquece a chuteira da loto, ó com os focos da cartola não sai coelho No final tem tio Patinhas nadando no dinheiro Fiz uma trilha de sangue da mansão até o distrito Pra ser best-seller com meu póstumo livro Só quando o preso esfaquear meu pescoço O cineasta vai dar o papel da minha vida pra toda a Globo Num cemitério clandestino deixei sua casa, seu bracelete Ganhei meu pôster com recompensa na parede É foda ver que pro careca que não sabe ler É só coletiva na frente do logo do Garra no DP Arrisco a vida na rodovia de fuzil russo Cato a carga pro boy da Sony, recebeu seguro Meu pivete quer tirar do seu RG Meu nome não quer ser meu clone, super homem não deixa o filho passar fome E sendo psicose porque o Brasil me fez de brinquedo Brincou até quebrar e não tem mais conserto Sou conserto de terror, sem Mozart nem Chopin Seu Beethoven vai ser enforcado com a gravata amanhã Rico deve ter doença psíquica, nem Freud explica Qual o tesão de ser fotografado pela polícia científica Eduardo sem piedade, falando que muitos não sabem Facção central sem maquiagem Rata, tata, quando o tiro do fuzil dispara Não adianta chorar nem rezar Rata, rata, quando o tiro do fuzil dispara Não adianta rezar Rata, tata, quando o tiro do fuzil dispara Não adianta chorar nem rezar Rata, rata, quando o tiro do fuzil dispara Não adianta rezar Cena louca pra lá de trágica, morte hemorrágica Tiro de automática, explodindo a massa cefálica Mais um que subiu na neblina Sei lá se foi dívida ou treta de quadrilha Então, horripilante, efeito bumerangue Quem mata também morre, volta ao pó, seca o sangue Socorro pra quem? Pra Deus, maluco, agora é tarde Do que adiantou a blindagem pro moleque beloto de crack Que espera o boy sair da Cherokee pra enquadrar com a faca Na porta da agência bancária, na reação, somadas na cara É só, o sangue espirrando no vidro do carro importado Do cookie na porra do shopping, ver a criança pedindo trocado Ou da vaca de chanfé, na saída do restaurante Com brincos de ouro branco, aliás, no dedo de puro diamante Vão lembrar desesperados que no cachorro é só solidão Não cabe os quilos de jóia, nem os dólar, nem a mansão ladrão Sanguinário na cena do louco, arranca a orelha Sequestro, relopago na mão, 1.40 Sem dó, vão rezar, vão tremer, vão chorar Vão lembrar de Jesus quando o fuzil metralha Clic, clac, clac, pânico, São Paulo, refém do medo, cara em piscina Tráfico, assalto, melório, enterro Eu tô narrando sem piedade Infelizmente que muitos não sabem Realidade cruel sem maquiagem Ratatata, quando o tiro do fuzil dispara Não adianta chorar nem rezar Ratatata, quando o tiro do fuzil dispara Não adianta rezar Ratatata, quando o tiro do fuzil dispara Não adianta chorar nem rezar Ratatata, quando o tiro do fuzil dispara Não adianta rezar Irmão, Jesus te ama E seu nome está escrito no livro da vida E quando ele quer uma alma Ele faz questão de resgatá-la nas profundezas do inferno Pós justiça e liberdade Vagabundo tinha tudo Carro caso, os bagulho de luz Boto da hora, mulher que apavora dinheiro sujo De sangue, só bang, bang, bandido Catador, enche os aros, sem maçá-la É pro inimigo o perigo Algo de errado acontece comigo, sei lá Vire, mexe, vem o crente aqui em casa me visitar Dos dias pra cá, ando ficando meio confuso Será que grave que é ou ele quer dinheiro e lucro? Vem desarrumar, podem se retirar, por favor Se não vem pela mão, vai vir pela dor, por favor Caralho, que tipo de gente, que porra de crente se estende Tô com a viagem atrasada, vou entupiram meus pets Falou, falou, fiel catador Quando as quadras na capa de vospeira, a palavra sagrada do Senhor Eu tô aqui, vou que vou, vou que nenhum crome em casa E de SP, AMG, sangue da era de verdade pra catar Afirmados, boy, tu é fita, zara Esse pau, uns 300 mil, alegra, rafa, madrugada Viagem cansada, cidade pequena Polícia encartida de Minas, quem mata esse pai de gera? É a honra, se espantou, com as palavras do Senhor O pau chegou, da cidade, o intro já belatou Que zica, que vida bandida, vou morrer como um indigente Com nós 380, 40 balas, pétis, com a classe, com o som O mão branca avisou, sai do carro, um vagabundo Gritou, o exterminador, a pá de tiro Na fuga, sangrando, Deus me acuda Eu perdido, não respiro Fui jogado do carro pra rua Sem ocorrência, tô salvo Sei que eu mereço, não lembro de nada Eu me estouro e abri minha cabeça Tua bala alojada, mas nunca me fez defender a amnésia Sou servo de Jesus, crucificado na terra O corpo da mão vai ser pela dor Eu sinto pelo na palavra do Senhor Pra quem viu, o próprio sangue derramado Derramador, sem fé no louvor Se não for por amor, vai ser pela dor Pra quem buscou, as palavras do Senhor Pra quem viu, o próprio sangue derramado Derramador, sem fé no louvor Demorou a zona sul, entra pela porta estreita Porque larguem a parte, espação é o caminho Que te conduz a perdição E muitos são os que entram por ela Que entram por ela, paz, justiça e liberdade, irmãos Três meses internado Recebo o alto, atravesso o granado Vou pro outro lado da rua Com vida mais derrotado Não sei se tem família, amigo Ninguém está, a minha espera Não sei se tem um inimigo Doutor, que me operou, me contou Que quem me curou Foi o eterno criador O pai de Jesus é deitor Que nos lavou com sangue imaculado Seputado no seio da terra Após três dias ressuscitado Cidadão de papel O Brasil jogou as traças a pôr do novo Com medo de gente que mata louco No fundo do poço Hipócritas golpe no rosto Mas o leão da tribo de Gilda não visa ouro Homem tolo, ateu Diz que Deus não existe comigo Com a fome, não lendo seu nome desiste Lucifer é o que cê quer Não vai me derrubar Eu vejo a maldade do mundo na terra de um bar A tarde, cansado Contando miseros, centavos Acendo o cigarro Existe a imagem do diabo Informações distorcidas Vicos no popão vida Massacre, audiovisual Canal homicida Vida sofrida, sem memória e ninguém Pra ajudar é só passar filme Comer o lixo que o país nos dá Todo lugar, tem só lei, você sabe Mesmo preso no submundo No décimo mundão, atrás da grade O amor não vale, é que prevalece o papel Do maldito ator, traidor Escurso do céu Só vaidade, pera Por complexidade e problema Valdade que raiva E nega a cena, cena Porque aqui o pai contaminou e deixou sequela Onde foi discurso em novela Quem civiliza na tela A justiça divina não erra Não erra Sou servo de Jesus Crucificado na terra O povo por amor vai ser na dor Pra quem cuspiu nas palavras do Senhor Pra quem viu o próprio sangue derramado Derramado e faloso Sem fé no louvor E se não for por amor Vai ser imperador Pra quem cuspiu nas palavras do Senhor Pra quem viu o próprio sangue derramado Em Deus Sem fé no louvor Em quatro anos só vejo maldade Alta vontade alterada Sobrevivendo no inferno A alma do justo abalada Sujeito você sabe O inimigo é covarde A precariedade Vé coerdeiro da eternidade Infelizmente mente inteligente Só quer lucro A missão é mil, distúrbio Doze ignora o discurso O envenenado leigo Erra o reino eterno Moedas custada a guerra Nem vou te levar ao inferno Se não é Deus quem é Ninguém para em pé O mundo é do Lucifer Salve-se quem puder Porque o eterno quer curar os enferme Na peneira vários passos Não passa blasfema Do chicalado Resgate as almas Ó meu Senhor Me dê forças pra confor Afaste o inimigo A alma do sangue bom narrador Aonde for Onde habita impunidade Aonde a vida não vai Papai de Judas da humanidade Seu filho humilhado De Minas até São Paulo Um dia parei pra dormir Na Brasilândia cansado Com a pele infeccionada Na cabeça aos pés Suado Com quatro contos no bom Sem moeda de dez Roubo o povo tratado Lembrado só da eleição Bote forte o coração Vem frente ao tempo cristão Ali o hino lindo penetrou Meu ouvido não era sirene Pô 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 Perante Cristo Ajoelhei e implorei pelo amor Quero ser curado Perdoar meu pecado Senhor Levantei me assustei Nunca mais esqueço Tocuto Reconheci o santo falado Em cima do púlpito O crente que eu soquei E expulsei de casa Hoje é meu irmão na fé E juntos resgatamos alma a palavra Na boca do justo Me curou da amnésia Sou servo de Jesus Crucificado na terra Francamente irmão Juro não esperava que fosse assim Fazer o que né Mas se Deus aguardava por mim Mano aqui estou novamente De cabeça erguida No meio da guerra No meio da selva Sigo a trilha De sangue Entre os porcos e os leões Na sede de ser mais um guerreiro Ou apenas um sobrevivente Mente pra que Disfarçar Cês é louco Aqui é ódio injetado Nas veias até o pescoço Não canto Rap violento Cusão apenas fala a verdade Sem falsidade Sem massagem Sem maquiagem Não é minha cota Trair pelas costas Devulgo de escariotes No mundo Eu sei que tudo é prova Pra saber se eu tô pronto Se eu tô preparado Pra ser quente Pra bater de frente Com inimigo escoltado Cê deve achar né O Douglas chapou Mas filma ao seu redor E veja só Que o sistema criou Vermes que espancam A própria mãe Na cadeira de rodas O que estupra a menina De 13 pra dar uma foda Cadeia lotada Latrou Na agência bancária Tiro por nada Na executiva De blazer blindada E aqui na favela Desempregado Pai de família Que só queria Ter comida Nos pratos dos filhos Sem ter que buscar Cego de febre Ou açougue Ou a padaria Da vila de bike Como a 12 é louco né Pro pensamento Retrógrado Efeito diabólico Que traz nas lembranças Velórios Choros Saudades De quem partiu Dessa vida louca Na cadeia ou na rua Invadindo a mansão de toca Metendo bala Trocando com a rota Sem dó Pra família Vem na TV Morto no B.O. Mais um filho De uma pobre Coitada que chora Mais uma pobre Senhora Pois é Pra você ver Que não é peça de teatro A história me mostra Que o crime Não é rosas Não é fácil Olhar pra frente E caminhar Sem nenhum arranhão No vale da escuridão O mundo é triste né Puta que pariu O foda é saber Que sou descartável Que nem bombreu Num sistema Que me faz de lixo Me oferece um Cristo Pregado na cruz Sangando numa coroa De espinhos Meu salvador Não se encontra De cabeça baixa Pelo contrário A dor do calvário Me traz fé na graça Nunca só acompanhado De um exército De Porto Alegre A Brasília Em todos os hemisférios Mas peraí Até hoje eu não entendo Sofredor eu já nasci Maquiavélico desde cedo Pelo ódio que me guia E o amor pela favela Pela luz que me ilumina E a morte que me espera Que estou De repente Humildemente Sendo cordial Talvez paranormal Distinto fenomenal Veja só Os boys de classe média Não falava Rap Deus me livre Lugar de preté Na senzala O tempo passa né É o mundo roda Hoje eles pagam pau E diz que nós é foda Bandidos Se eu tô no tráfico Então Avebaque Dando rola de Nissan Braço gordo Tem um enfate Mas não Demônio Dá com uma mão E tira com as duas Por isso que eu faço a minha Sem crescer o zóio Na sua E vou Preparado Pro que der e vier É ou não É pra surpresa De muitos Ainda tô de pé Eu só queria Que meus trutas Entendessem Que o inimigo É aquele Que passeia De Mercedes Fumando Charuto cubano Na costa do Salip E não os moleque De quinze Que carregam Os rifle Pois é Queria tá errado E que tudo Fosse ilusão Que fosse apenas Fruto da imaginação Sobreviver na selva Sem nenhum arranhão No vale da escuridão No vale da escuridão Não vale da escuridão Olhei pra trás, percebi Quanto tempo perdi Agora que por ti Declamo meu amor e por favor Não faça desse puro sentimento Um dia se torna vel Ou doce veneno De tanto sofrimento que a vida me ofertou Eu agradeço ao Senhor Pela dignidade Embora quem achou que minha derrota Na verdade Era a humilhação de te encontrar Atrás das graças, enganou Sou filha do príncipe dos exércitos Aquele que do céu Estremeceu o inferno, então não tem Nada que possa me parar Ou me deter A justiça do homem por você Pra lá de piedosa foi Agora eu sei O quanto que marcou em mim Quase morri Pois bem, e agora eu vou E seja como for Eu vou com a alma Porque pra nossa vitória Ninguém bate palmas Lembro sim do seu rosto Feliz, sorrindo E as cartas de amor com carinho Ei, minha princesa Meu céu, minha lua Por ti sou capaz de agarrar o sol com a unha E nunca se esqueça que te quero para sempre Pois você é minha riqueza Minha flor do oriente todo Esse veneno um dia vai acabar Estando ao seu lado para sempre vou te amar Enxugue as lágrimas que escorrem no rosto Meu amor por você não é pouco Se for preciso eu dou minha vida por ti Sou capaz de morrer Enxugue as lágrimas que escorrem no rosto Meu amor por você não é pouco Se for preciso eu dou minha vida por ti Sou capaz de morrer Condenado a 17 Tirando 2,5 Com 6 eu vim embora Matemática de preso É assim E o juiz sem ter dó Insensível me ripou E mais 18 Somando 35 Semiaberto Quem sabe daqui uns 10 Do mundão Velho Estarei embora Pela solidão De não tê-la Aqui comigo Diariamente Não digo em espírito Mas corpo presente Amor não esquenta É só questão de tempo Se o sistema quiser se invocar Minhando contra o feto E com lence e armamento Sem muita disposição Mês de maio Sexta-feira O plantão é favorável Ou seja mais tranquilo Pra ir bancar Com os carros de frente Pra muralha E metralhar De fete israelense Ou belga Não importa Enquanto aí de dentro Cê comanda ação pra fora Cadre os três efê E pega a chave Vai subindo Que não tem pra ninguém Seu resgate vai ser lindo Depois Um novo documento Pra você Enterrar o seu passado Voltar a viver Esquecer todo esse inferno Apagar toda a mágoa Enxugar as lágrimas Se banhar nas águas Sagradas do mar Pra abençoar o nosso amor Aí para sempre eu vou te amar Enxugue as lágrimas Que escorrem no rosto Meu amor por você Não é pouco Se for preciso Eu dou minha vida por ti Sou capaz de morrer Enxugue as lágrimas Que escorrem no rosto Meu amor por você Não é pouco Se for preciso Eu dou minha vida por ti Sou capaz de morrer Chegou o dia Olhei pro céu Fiz uma oração Me arrumei Peguei o carro E parti para a missão Me encontrei com seus parceiros Revemos todo o plano Não ia ter outro jeito Tinha que chegar atirando Conforme o combinado De horário marcado Sem atraso Pra não dar nada errado O amor é mesmo incrível Só por ti que aqui estou De repente após os tiros O alarme recuou E da muralha percebi Um Charles Dawson disparando Na nossa direção E um de nós que foi tombando Baleado Manchando toda a lateral Do astra Ó meus anjos que vem do céu Me cubram com suas asas E não deixa nem sequer Uma bala atravessar O meu amor Que do outro lado Está prestes a me encontrar Tudo tomado Um ferido Os portões foram se abrindo E quando vi você De calça amarela Saindo com reféns Seus comparsas Prontos pra dar fuga De repente Eu nunca vi na minha frente Toda viatura Ó meu senhor Me ilumina nesta hora Em nome do louvor Pra quem te exaltou na glória Te abracei como nunca Antes de abraçado Se esse era o sonho Enfim tinha conquistado Sentindo em teu olhar O tom de felicidade Em meia cena triste O há da liberdade Tanto que eu sonhei Só agora eu entendo Que estar aqui sim Por você teve um preço Mas não imaginava Imaginava que muito Me custaria Nem sequer Nem sonhar que pagaria Com a vida Agora é tarde O mundo é testemunha Que por amor Eu fui capaz dessa loucura Ainda pude ver Até mesmo Pude ouvir O suspiro Você me beijando Fez sentir Quando escutei Vários tiros E mais nada Minha vista escurecendo Minha blusa Enxuguentada Eu ali no chão E as lágrimas Descendo A bala que furou Minhas costas Atravessou seu peito Seu coração Que aos poucos Foi parando Seus olhos Que brilhavam Se fechando Curtida em minha vida Valeu apenas sonhar Quem sabe lá no céu Eu possa te amar Enxugue as lágrimas Que escorrem no rosto Meu amor Por você Não é pouco Se for preciso Eu dou minha vida Por ti Sou capaz de morrer Enxugue as lágrimas Que escorrem no rosto Meu amor Por você Não é pouco Se for preciso Eu dou minha vida Por ti Sou capaz de morrer Enxugue as lágrimas Que escorrem no rosto Meu amor Por você Não é pouco Se for preciso Eu dou minha vida Por ti Sou capaz de morrer Enxugue as lágrimas que escorrem no rosto Meu amor por você não é pouco Se for preciso eu dou minha vida por ti Sou capaz de morrer No espelho é do gueto Que clama por amor, justiça, respeito Desde os tempos que na profissão perigosa Ainda me vejo arbitrário de forma honrosa Cadê os vinhos, os pratos de lagosta Os manos que diziam que o rap era questão de honra Olhei pra trás de forma cronológica Há quantos grupos bons que não acabaram escrevendo na história Páginas com lápis e borracha Ou então nos castelos de areia que se desfaz com a água O show business é mágico, é perverso Quantas vezes veio até a mim ofertando sucesso Mais uma vez tamo aí daquele jeito Som de bandido, 100% o veneno vai vendo Bate nos carros, abala os comédia Coloca os boy em danger, polui a atmosfera E fumaça vai subindo e vem chapando o globo Porque o time reunido só tem monstro cabuloso Vem tá lá, vem tá cá, o tsunami tá no ar Mais tenebroso que rajada de AK Pode apostar É gangsta, rap nacional Os cuzão que passa mal quando nós na marginal De tocar na cabeça e lenço na cara Os braços tatuados, escutando as palavras Manda o verso Aê ladrão, sangue bom é pau no gato É pique sem massagem É o eco que invade os raios E representa na rua ou nas cadeias E como já citado é garrafinha nas antenas E outra vez, poema se mistura com o som das ruas Literatura marginal continua por aqui Ainda sendo a voz do bandido Ainda sendo a voz do rapper que representa o pior E outra vez, pro CV que anota musical Algum decoa sobre a mente criminal Cabelo voa, faz estrago Na corte e nos palácios não importa O nosso movimento incomoda Eu sei que é foda É, pro CV vou falar As palavras que penetram como um tiro de AK Porque o rap aqui é isso mesmo Meu querido É o som que treme o chão Representa os humildes bandidos O sofredor, o ódio, a dor E quem desacreditou Ei rapaz, pelo amor Enquanto tiver sangue correndo nas artéria Bate forte o coração Vem na mente as ideias Oh, vou te falar então Aí me escuta Poema de rua Os pretalos da lua No estilo favela Nos pano louco de guerra Pique função Bate de frente no amarela Os boy treme Quando vê alguém ouvindo rap Já fala que se pá É incentivo pros moleque Catar No semáforo as patrícia de áudio a quatro E depois deixar o sangue Pingando no asfalto Não é não O rap é mais que sujão Poesia de favela Que vem do coração Apesar de tanto ódio Apesar da revolta Com tanta guerra aí É o rap que incomoda É foda É, a vida é assim Fazer o quê? Deixa o chicote estralar Deixa acontecer Pra eles verem Parar E refletir um pouco Que aqui na selva O barato é dor E outra vez Poema se mistura Com o som das ruas Literatura marginal Continua por aqui Ainda sendo a voz do bandido Ainda sendo a voz do rapper Que representa o pior E outra vez Você vê que anota musical Quando ecoa sobre a mente criminal Cabelo voa Faz estrago Na corte e nos palácios Não importa O nosso movimento incomoda Eu sei que é foda Se ligou nós estamos juntos E negou Meu estilo é vagabundo E o sistema ignorou Sem querer crioula Nos fundão das favelas Os monstro que se arma De rap vai pra guerra Mas se empolga não, Jão Corre é louco, é penebroso Aqui é os mano do rap E não os cu da Globo Já inflamou de polvo Que se pá que abraça o mundo Vai com seu rap meloso Deixa que nós fode tudo Sem Maquia a cara Sem fama Sem marra Seu pesadelo Gangsta rap na área Faço meu papel Pros boys Sou um binado Imperseguido Por bater de frente Coço aos pilantragem Deram a lade Disseram que o inferno Está em chamas Bom poeta não se engana Em meio ao fogo cruzado Declama Deixa com nós Que a responsa tá no peito Hey, true Destrava a matraque Vamos logo pro arrebento É o que você pensa Muitos ainda não entenderam Nós prega a revolução Por amor, não por dinheiro E a rapa levanta a voz Decora, canta com nós Causes trondo nos bagulhos Que ensurdece os algóis Faz do rap A trilha que bate nos estéreo Que toca nos coração Livrou o mapa do cemitério Fim do tédio O boom e o clap Marca o ritmo Contra o sistema O rap é o câncer Maligno E outra vez Poema se mistura Com o som das ruas Literatura marginal Continua por aqui Ainda sendo a voz do bandido Ainda sendo a voz do rapper Que representa o pior E outra vez o cv Que anota a música O boom decoa Sobre a mente criminal Cabelo voa Faz estrago Na corte Nos palácios Não importa O nosso movimento Incomoda Eu sei que é foda Aqui no debate Pra falar a verdade O rap faz sua parte E joga na mira Os covardes A cita por do lado oculto Tem que ser narrado Sem vista grossa E sem passar pano Com errado Eu não me calo Perante a opressão do estado Sou radical No que visto O que faço O que falo Se te incomoda Abraça o provébo E vai embora Desfoca pipoca Sai fora Que o rap é foda Minha persistência Ainda permanece viva Na nossa letra Autoestima Pra periferia O segmento musical Ainda é o rap Na caminhada E no comando Destruindo os moleque Eficientemente julgado Vou vivendo Moisés Paraplégicamente Canto os venenos Rap Relato o tiro Sangue a dor E o rancor A ira do sofredor Que não é feito de amor O choro da criança A mão que pede ajuda A falta de esperança O ladrão Que dá fuga O luto do parceiro O refém no cativeiro O medo A morte O pesadelo Da vítima No desespero Eu não me baseio Em filme de ficção A inspiração Vem da apologia Que gera razão A 286 Dá o bote Vai pra cima O rap gang Está brasileiro Toma de assalto A rima Poema se mistura Com o som das ruas Literatura marginal Continua por aqui Ainda sendo a voz Do bandido Ainda sendo a voz Do rapper Que representa o pior E outra vez Você vê que a nota musical Pão decoa Sobre a mente criminal Cabelo voa Faz estrago Na corte Nos palácios Não importa O nosso movimento Incomoda Eu sei que é foda E outra vez Poema se mistura Com o som das ruas Literatura marginal Continua por aqui Ainda sendo a voz Do bandido Ainda sendo a voz Do rapper Que representa o pior E outra vez Você vê que a nota musical Pão decoa Sobre a mente criminal Cabelo voa Faz estrago Na corte Nos palácios Não importa O nosso movimento Incomoda Eu sei que é foda Nossa tio Que som Nada melhor Pra começar o dia O vento que carrega Levemente a poeira Que sopra na janela Que balança a roseira Ser mais bela As chamas da fogueira É o mesmo que traz As chuvas derradeiras Que molham As almas dos guerreiros Sonhadores Que sonham Com o mundo Menos cinza E mais cores Flores românticos Por que não Sem essa de pacha Que é lindo ser ladrão Tio, na moral Esse papo já cansou É fulano que saiu Da cadeia o que entrou É a fita que não sei É o monstrão bola da vez É a polícia que invadiu É o fuzil de não sei quem Hum E as crianças vão crescendo Curtindo o rap Saboreando o veneno E meio a tudo isso Minha parcela de culpa Formado magistrado Na faculdade rua Meus ensinamentos Creio eu que positivos Ao longo desse tempo Todo truto Eu não consigo compreender Como e tanto que atrai Se o crime é um suicídio Um solvente que desfaz Famílias Lares Sonhos por completo Dos mais carentes Frutos periféricos Senhor Molha com a tua chuva O nosso povo E deixa A lágrima escorrer pelo rosto Do sofredor Que é pra ele entender Que a gente ganha muito Sabendo perder Que é pra ele aprender Que toda glória Só pertence a você Deixa eu sentir o vento soprar Deixa eu amar Deixa eu tentar Ao menos uma vez Ser feliz por que não Deixa eu sentir o vento soprar Deixa eu amar Deixa eu tentar Ao menos uma vez Não me faz de repente Não me faz de repente Onde não Deixa eu sentir A brisa do mar Deixa eu sorrir Deixa eu pensar Deixa eu sonhar Com o mundo mais belo Só não deixa As ondas destruir Os meus castelos de amor Pela vida Pela natureza Senhor Deixa eu me fortalecer Na fraqueza De errar Pelo menos uma vez Quem não errou Catar os plaquês de dólar Quem nunca sonhou Em ter os momentos De reina quebrada Um flat com piscina Motos importadas Joias, mulheres E o respeito Acima de tudo Andar sobre tapetes Vermelhos, felpudos Beber glicô Rúvia italiana Viajar Pelas belas noites Boemias da França E só relaxar Num belo alfuro Quem nunca sonhou O mundo é lindo Sim, eis a questão Mas a paz Tá no seu coração Irmão Os pais das crianças Também querem Apenas ver seus filhos Crescendo sempre alegres Em sofredor É bom você aprender Que a gente ganha muito Sabendo perder E só depende de você Conquistar o troféu Depois que você vencer Deixe sentir o vento soprar Deixe eu amar Deixe eu tentar Ao menos uma vez Ser feliz, por que não? Deixe sentir o vento soprar Deixe eu amar Deixe eu tentar Ao menos uma vez Não me faz de repente Hoje não Eu vi prantos nos olhar De vários manos Que conheciam Somente maldade Enfim Que eram pá Só no peso Muito respeito Que se exibiam Com a cruz pendurada No peito Qual é o preço De tanta glória E nome Se de paz A própria alma Passa fome Vi de longe A luz no final Da estrada Nada de AK-47 Sete nem granada Apenas o manto sagrado A coroa de espinhos Do rei abençoado O poder dos anjos De Cristo Aqui te digo Malandro não compensa Os quilos de ouro Os mano bem louco O fruto entenda Se na fé Você pode alcançar O poder que do céu Vem pra abençoar É muito triste relembrar Aqueles que morreram Entre nós Não vão mais estar Deixa eu sentir o vento soprar Deixa eu amar Deixa eu tentar Ao menos uma vez Ser feliz porque não Deixa eu sentir o vento soprar Deixa eu amar Deixa eu tentar Ao menos uma vez Não me faz de repente hoje não Deixa eu sentir o vento soprar Deixa eu amar Deixa eu tentar Ao menos uma vez Ser feliz porque não Deixa eu sentir o vento soprar Deixa eu amar Deixa eu tentar Ao menos uma vez Não me faz de repente hoje não Deixa eu sentir o vento soprar Deixa eu amar Deixa eu tentar Ao menos uma vez Ser feliz porque não Deixa eu sentir o vento soprar Deixa eu amar Deixa eu tentar Ao menos uma vez Não me faz de repente hoje não Deixa eu sentir o vento soprar Minha inestropulosa, a forma de raciocinar Não vem de berço, muito menos Tenho grau de parentesco psicótico Apenas sou mais um que atrás O ódio não se esconde Olha os óbitos, vejo de longe As marcas que se espalham no asfalto Cor de bicho e hoje Misturado aos projétil de pistola Me traz revolta porque tudo A minha volta cheira ópio Da vestimenta cinza com brasão Da rota óbvio Para entender que não vale a pena Ter cortado um pedaço do dedo ou da orelha E mandar pelo correio Pressionando o pagamento do resgate Sua filha não vai mais brincar nos parques Da Disney, doutor, pra você ter mais valor A herança milionária deixada pelo avô Pelo amor, quero que o encefalou No polígrafo, senhor Li vários pensamentos, demonia Inclusive que os moleque ao meu redor Se exaltavam em ler o estatuto Do comando onde glorificavam Pela justiça, paz, liberdade, igualdade Quantas carnificina aos milhares Questiono os tronos A quem dizia que nada agora está Queria forca só pra estrangular Porco parlamentar Que roubasse o envolvido Escândalo pedófilo pra ser peneirado de tiros Assim prossigo minha literatura infeliz Sem clarece no inspector Machado de Assis Apenas num mudão que Nove entre dez serve de inspiração Pra paz ou ferréis vindo o gueto Onde floresce o ódio desde cedo Onde infelizmente os fuzil não são de brinquedo Onde as lágrimas que pingam no retrato São sempre de uma mãe pelo filho assassinado Enquanto a guerra não parar Nossa voz vai continuar Muito mais você ignorar Mais monstros você vai criar Eu vejo tanta frustração Problemas sem ter solução Apeço a munição E as súplicas não são então Olho para os bom dia De onde virá o meu socorro Meu socorro vem com o Senhor Que fez o céu e a terra Empresário Não adianta só te assinar a campanha do agasalho Querer maltógrafo na carteira de trabalho Por quê? Enquanto eu tive essa gangorra da vida Com nós aqui embaixo sustentando os caras lá em cima Vai ser A polícia pedindo pano pro exército Vai ser Clima de guerra, mano Fique, golfo, péssico Maluco no banho de sol Madame no banho de loja Carra, prova de bala Vidro, a prova de esmola E os boy de choque só escutando a vox Nem aí Os brasilite com durepox Foda-se Que liga é dar rolê de crossfox É assim Só lembra quando entra Ninox Aí Pede, pelo amor de Deus Pros mano de touca Traumatiza Vai fazer terapia Até yoga Pipi tá louca Que leva os meus manos Meu ânimo Tá mais pra campo minado Que jardim botânico Também serviu a nova cor Que os pintor da PM aderiu Vermelho sangue Último modelo da Subnil E o craque que tem mais fã por aqui Não joga no parça Muito menos no Real Madrid Não defende, ataca Faz uma verdadeira seleção Só dá goleada De overdose e convulsão Tiozinha antes dos trinta Morrendo de cirrose Molecadinha fazendo filho Ainda com fimose E os bico quer que eu me venda Pra gravar um single Não entende O som de protesto Não vira jingle Não come em garrafa Fábrica, rapzinho light Os comédia pra sair Vender que nem Sprite Aqui, Renan Inquérito Nosso compromisso ainda é tudo Ninguém vai conseguir Transformar os guerreiros em menudo Ninguém vai conseguir Transformar os guerreiros em menudo Eu vejo tanta frustração Problemas sem ter solução Apeço a munição E as súplicas não são em vão É meu senhor, por favor Escute o clamor Do povo que chora Do povo que chora Oh meu senhor, por favor Escute o clamor Do povo que chora O meu senhor, por favor O meu senhor, por favor O meu senhor, por favor Escute o clamor O clamor E as súplicas não é o que eu sou E as súplicas não é o que eu sou Tchau, tchau Pra onde é que foi, onde é que tá A paz que tanto procuramos, onde é que tá Cê pode me falar, que eu já nem sei As mães que choram pelos próprios filhos que se foram Eu sei bem, é triste ver os moleque no farol Bebê que nem nasceu dentro de um vidro no formal Bagulho é monstro, cê tá nos murros, então se esconde Lá vem o caveirão com sede pra bater os bondes Sobram tiros e mais tiros e balastraçantes Em pleno meio dia, toque de recolha os traficantes Manda um aviso, hoje vai ter Outro corpo de PM morto pra aparecer na TV Existe o filme, quem escreve o roteiro não sou eu Embora lá do céu, angustiado escuta Deus a oração da senhora que de joelho implora Pelo amor, pelo amor, me tira da que quer ir embora Foi louco, o papa veio em São Paulo e na parecida Mas não desceu no rio pra não expor a própria vida E daqui da selva rochosa, escuto as palavras Pendo atenção pro irmão que do outro lado da muralha Vem me fala, tô esperando a minha condicional Quero estar com a minha mulher e meus filhos no Natal Chega de desilusão, sofrimento e maldade Resgatado meu coração que sobrou de bondade Isso mesmo não acaba e ainda tem estrada E olha o que te digo, vai ser dura a caminhada Mas aí, veja só, os moleque tão aí Roubando pra caralho pra ter Confi GTI É assim, sei que cê não vai querer seu filho nessa Dividindo com você um mínimo espaço de cela A vida me mostrou que pra ser gladiador Tem que ter muito mais que uma PT, um furador Tem que ter o que muitos não conhecem, hombridade Chegar nos quatro cantos da cidade Falar olhando na bola dos olhos Só no psicológico Mostrar que esse modo de agir é retrógrado Juta seus pedaços e vem pra arena Ei, mano, brau, na verdade cê tá mais do que certo Quantos que no inferno que também Fizeram igual a nós, inquérito IFC Face da morte, consenso, managoga e rude, dexter No front de batalha onde o inimigo quer ver O rap esmagado pra você não vale a pena Brasil afora de calça larga e bombeta É assim várias vezes como eu discriminado Nas portas giratórias ou nas filas do mercado Eu agradeço pela lealdade porque não é moda O nosso movimento incomoda, eu sei que é foda Bem diferente, truta, bota diferente Dos playboy que enche o cu de hidropone Balinha nas rave e sente sede Vem cá que eu vou te dar água pra beber Não, sangue vai jorrar da sua boca Quero sua Nissan, seu Xbox Só plasma importada, sua joia e seu cofre Em troca da sua mãe de olhos vendado Atravessando a dutra só com uma perna Diz pra mim, filha da puta Que o moleque que cê espancou com arte marcial Tá entubado sob coma, induzido no hospital Ou a sete mulheres que você atropelou Cinco delas morreram e você nem sequer parou Sua mente tá pesada, são tantos seus pecados Que nada o que importa pra você é saber Se teu jato já tá no ponto, pronto pra partir Não importa se a favela chora, o que importa é você sorrir Por aqui, truta, eu vou parando Quem sabe outro dia aqui das ruas eu possa, meus manos Narrar um novo cotidiano menos violento Sem falar de atrocidades, cadeias, enterros Quantas vezes sangue, velórios de amigos Pessoas que eu gostava que poderia estar aqui comigo Sinto ódio de mim mesmo quando vejo que tudo foi escrito E foi dito, não surtiu efeito Quando percebo que o sonho de alguns favelados É também ter uma aula de toda prata com os vidros filmados Nem que for um 5-7 ou pela vida Do humilde manobrista na saída do hotel Cinco estrelas, latrocínio em São Paulo é com frequência Enquanto os professores lutam por aumento com vemência Chegam a apanhar de humilhados a ridículo pra Da noite pro dia provarem pra políticos Reajuste exorbitantes Isto sim é que incita ao crime de modo operante Ou deselegante no país do carnaval Onde se encontra criança pra turismo sexual Pelo amor do pai ou meu mestre o que que há Vejo mães chorando pelos filhos que não vão voltar Vejo mulheres, crianças nas portas das cadeias Semblantes com esperança e meio a tristeza Olhei pro céu, tava azul, tava lindo Acredite, encontrei no sorriso do mendigo Um pouco de ternura e por que não ao mesmo tempo Discredo, ódio pra mim serviu de exemplo Nas flores do jardim viraram cinzas Ainda tá longe de cicatriz a ferida Quem sabe tudo isso por Deus acabe um dia Quem sabe um dia Liga a nós, liga a nós e dá um saldo Liga a nós, liga a nós e dá um saldo Liga a nós, liga a nós e dá um saldo Liga a nós, liga a nós e dá um saldo Liga a nós e depois bagaspa Que deram que tão no ar E qualquer bang, qualquer pita Toma aí é pra somar Dá um gritão e pá de pá E as ruas nós conhecem como as ponta dos calcanharais E a zica que estrala no rap Como o seu fú, fusão que me critica Que fala que minha letra pros moleque Na verdade incita A violência, o crime organizado Mas sou vinte de caminhada E nos vinte, fui rap pesado Eu represento e represento com orgulho Melos mandam que nos fundam das cadeias Pilotam sem medo Com disciplina e pondo a paz nas quebradas Salve, salve, salve Porque o certo não admite falhas E não me importa o seu discurso Não muda meu rumo Se ainda tem sangue respingando Nas tag dos muros Cês que sonhou com o mundão Bem melhor Mas já viu que quem veio do pó Portar ao pó e é seu Liga a nós, liga a nós e dá um salve Salve, salve, salve Liga a nós, liga a nós e dá um salve Salve, salve Liga a nós, liga a nós e dá um salve Pra quem não lhe conhece com o tremo A salva em um extremo esqueleto As patas de dinossauros vagando Consumindo os dedos Os inimigos, os fêmeos corrompidos Realidade cruel Eu sou a motiva para os trilhos E sai da frente E nós estamos sem treino Aqui é resistência nele E se te foda que não toca nas águas dos corpos O terrorismo é só pra fazer revolução O coração do favelado A alma do terceiro Do morro que na vida inteira Ladreia pelo sustento do tio Humilhado na integração de posse Faleado seu barraco pela merda da tropa de choque Queria ser em paz pra periferia Você tem que ver se a morte te filha Por pedofilia Liga a nós Liga a nós e dá um salve Geral Liga a nós Liga a nós Liga a nós Liga a nós e dá um salve Salve Liga a nós Liga a nós e dá um salve Eu sei Que nas quebradas infelizmente é com a bala E eu sei Que nas quebradas infelizmente ainda a polícia mata E eu sei Que se tem corpos tem compondo no rio É o retrato mais que claro que vivemos na guerra civil Tem ponto 30 disparando incendiando Os águia da PM ou as Blazers no assalto a banco Se estão nos campos de concentração moderno Hoje a vez é americana e vertical de chifre os ateros Então não teve criança quando cê vê Outro ataque simultâneo comandado pelo PCC Outro menor que furou de nove o para-brisa No engarrafamento pela joia de origem suíça Então não diga que nosso rap apenas é trap Estereótipo, apológico, a violência barata Se é violento, cotidiano, periférico Se torna natural, infelizmente Onde acabou se trata o filme? Mura philosophical Liga a anos Liga a chance Liga a ano Liga a nossa Liga a nossa Liga a nossa Liga a nós Liga a nossa 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 Muito barulho! Muito barulho! Assim! Liga a nós! Só vocês, seis mais alto comigo! Liga a nós! 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 Eu só queria avisar, bandidos, tenho medo de vocês. Por favor, pelo amor de Deus. Não mexam com ninguém da minha família. Não me leve a mal. É desse jeito, infelizmente. O crime dita a regra e os moleque descarregam os bens. Se tem polícia, tem ladrão. A zoação, campo minado, campos de concentração. É desse jeito, infelizmente. O crime dita a regra e os moleque descarregam os bens. Se tem polícia, tem ladrão. A zoação, campo minado, campos de concentração. O que ontem era sonho, hoje é real. Seja no frio, andando a mil pelas ruas da capital interior. Onde for, se tem rola e põe de tubo no tambor. Gangue está, aqui está. No ar! E aterrorizador. A cada crime cometido. A cada inocente baleado. A cada juiz corrompido. A cada presídio rebelado. A cada bala que tira a vida de jovem inocente. A cada dose de chivas. A cada grama de equistase treme. É sociólogo aqui no alto dos prédios. Sente a privacidade afligida pelo circuito interno. De filmagem, de toca na cara. Ladrão age pelas garagens. Você vê que a vida não vale os milhares pela própria privacidade. E o que hoje causa um baque aterrorizante como eutanásia. É ver a própria filha como puta ser traficada. E os moleque grita memo. Quando corre é desse jeito. Gosto de ouro e o uísque nas baladas com os parceiros. É rico os irmão. Debatei as disciplinas. Quem deu pé, quem deu me tropeçou na periferia. Não me leve a mão. É desse jeito, infelizmente. O crime dita a regra e os moleque descarregam os bens. Se tem polícia, tem ladrão. Azul ação, campo minado, campos de concentração. Não me leve a mão. É desse jeito, infelizmente. O crime dita a regra e os moleque descarregam os bens. Se tem polícia, tem ladrão. Azul ação, campo minado, campos de concentração. E na democracia o bagulho é pra lá de nervoso, cabuloso. Quem diria que os homicídios dolosos se pã. Reduziria em meio a um milhão de fita. Eles lá, nós aqui. Cada um faz sua política e nos ataca o centro. A morte vem com as nove balançar. Mais do que confiante faz estremecer a tranca. Se tiver opressão, vai ter família de agente. Diariamente em cortejo, funerário, infelizmente. Meu Deus. Tem goleiro mandando esquartejato, expornou. Reflexo complexo desse sistema de dor. E de ódio que impotencializa a periferia. Bem que aqui eu preferia. Não tem que citar os polícia. Mais tempo. Porco se masturbando ao ver criança na internet. Quando não assassinando ou estuprando mulheres em série. Na terra da rota, a rota, a força tática inocente. Nos jazigos superlotando, benitenciária. É desse jeito, infelizmente. O crime dita a regra e os moleque descarregam os bens. Se tem polícia, tem ladrão. As ruas são campo minado, campos de concentração. É desse jeito, infelizmente. O crime dita a regra e os moleque descarregam os bens. Se tem polícia, tem ladrão. As ruas são campo minado, campos de concentração. É que meu rap é como um câncer degenerativo. Pro boy de Lamborghini, a filha do empresário rico. Pro rapper que tampa ouvido, rebola no baile funk. E diz que o som é nocivo, ultrapassado e ignorante. Só mais de duas décadas e tem orgulho em falar. Político fica em choque quando nós vem dialogar. Problemas sociais, sistema financeiro. A vida pregressa no cárcere, sofrimento do detento. Tô no meio da faixa de gás, a brasileira periférica. Escrevendo outro roteiro que breve será, sucesso nas telas. Na caçamba da Maroc, de placa trocada. O caixa eletrônico arrancado da agência bancária. É desse jeito, infelizmente. O crime dita a regra e os moleque descarregam os bens. Se tem polícia, tem ladrão. As ruas são campo minado, campos de concentração. É desse jeito, infelizmente. O crime dita a regra e os moleque descarregam os bens. Se tem polícia, tem ladrão. As ruas são campo minado, campos de concentração. São, 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 são. Você se foi e nem sequer se despediu de mim. Olhou pra trás, sinalizou a vida é assim. E vi a porta bater, o coração apertar. Olhei pra foto do hack, escutei seu carro ligar. E as lembranças foram mais que inevitáveis. Cinema, pipoca, praias, praças, parques. Seu sorriso enfeitiçando minha retina. Seu andar, sua pele que ainda me alucina. Como fascina seu eterno jeito meigo de ser. Sinto uma brisa com meu ego ferido. E ter apenas dúvidas, apenas lágrimas. Verrompida a nossa história aqui era mais que mágica. E quantas vezes ouvimos, vocês são casal perfeito. Quantas vezes jurou, amor com o lado esquerdo do peito. A recíproca verdadeira, lembra o nós a sós. Fazendo amor a noite inteira. Ditado é claro, ninguém chuta cachorro morto. Nessa história o errado hoje sofre em dobro. Senti que não valeu a pena nada disso. Meu desrespeito, minha falta de compromisso. Minha mãe sempre dizia. Não faça a ninguém o que você não quer pra sua vida. A vida é um carrocél, ficou claro. E muitas vezes o gosto do mel é amargo. Olha o olhar desse pobre aqui no espelho. Sinceramente não acredito no que vejo. Bateu a dor e a saudade é inevitável. Ainda escuto a partida do seu carro. Deixa pra dizer que me ama. Depois que eu for embora. Vou sofrer demais. Deixa pra dizer que me ama. Depois que eu for embora. Pode ser tarde demais. Deixa pra dizer que me ama. Depois que eu for embora. Vou sofrer demais. Deixa pra dizer que me ama. Depois que eu for embora. Pode ser tarde demais. Você cobrava de mim. Enfim, querendo saber. Aonde eu fui, com quem eu tava e qual era o rolê. E que amiga não tinha. Que era tudo interesse. Por causa das joias dos carros. Nos bolsos, às vezes. E várias vezes falava. Quando eu saia pra rua. Não troca fiel de casa. Pelas falsas e vagabundas. Eu nas madrugadas, em boate, gastando nas farras de perfume importado. Nas mesas, garrafas de uísque, vodka, energéticos. Como era da hora. Um malandro predileto. Que os polícia volta e meia, extorquia. Quem diria que os verme entrava em choque todo dia. Tremia, queria oportunidade. Paz, nós não dava. Era o certo pelo certo. Como o corte da navalha clara. As ideias, né? Como a cor da nuvem. Um mano que um dia encostou. Pagando de rude. Que era do corre. Que era de mil graus. Que fechava na baixada. Também na capital, senhor. Por tão pouco que aguentou. Quando fui pra tranca. Só você que se importou. De volta no raio. Com radinho no esquema. E suas cartas desenhadas com flores, poemas. Meu bem. E a notícia que fez estremecer. Você será papai. E seu filho vai amar você. Deixa pra dizer que me ama. Depois que eu for embora. Vou sofrer demais. Deixa pra dizer que me ama. Depois que eu for embora. Pode ser tarde demais. Deixa pra dizer que me ama. Depois que eu for embora. Vou sofrer demais. Deixa pra dizer que me ama. Depois que eu for embora. E a porta bateu. E a batida foi forte. Tão forte que vi as luzes se apagando do poste. Meia barulhos de carros e vidros quebrados. Lembrei do meu filho. Me fez lembrar o dia do parto. Você ali. O seu olhar que brilhava. No banco de trás. E a cadeirinha toda revirada. Calada. E o caminhão com as rodas pra cima. A vizinhança assustada. Aos poucos se aproxima. Não vejo o bebê. Só suas lágrimas que escorrem. Aos poucos fico louco ali. Pressentindo algo mais forte. E grito alto. Mas você nem sequer responde. Cadê o choro do meu filho? Chamando a noite. Clamando assim. Bye bye. Vem deitar comigo. Tá tudo estranho. Meu Deus. Eu não acredito. Socorro. Vem. E logo começa o resgate. Não acredito no que vejo. E meias ferragens. Aquela que sempre amava. Que era sempre minha vida. Nem sequer. Ao menos se mexe. Ao menos respira. Olha os seus olhos. Abertos. Meio me encarando. Sinto uma angústia. Um remorso. Sentimento estranho. Os parabéns. Pergunta se eu sou o pai. Respondo que sim. Calado. Um de perto sai. O outro vira e me fala. De forma cautelosa. Que a vida é mais que misteriosa. E que nem sempre. Todas rosas são rosas. Entende? Porque Deus é quem sabe de tudo. E as vezes. Os anjos vêm. Os anjos vão. E pra quem fica. Resta apenas dor e solidão. Eu gaguédio. E já chorando. Fico o olhar nele. Por favor. Não acredito. Que vejo minha mente. Entre em pane. O raciocínio fica lendo. O que ontem pra mim era o céu. Hoje aqui vira inferno. Incrédulo. Eu jamais apenas queria ouvir. O choro do meu filho. E minha mulher sorri. Qualquer reação. Sei lá. Um suspiro. Essa dor que tem gosto de infinito. Parece que é um pesadelo. E eu já vou acordar. Por favor. Para tudo. Tá faltando ar. Caiu a ficha. Quando alguém vem e diz. Meu Deus. Seu filho não resistiu. Morreu. Deixa pra dizer que me ama. Deixa pra dizer que me ama. Depois que eu for embora. Vou sofrer demais. Deixa pra dizer que me ama. Depois que eu for embora. Pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Deixa pra dizer que me ama. Depois que eu for embora. Vou sofrer demais. Não deixa pra dizer que me ama. Depois que eu for embora. Pode ser tarde demais. Reflexões momentâneas. Reflexões. Vim pra esticar o chiclete das longa-metragem. Não nas minisséries da vida. Olhe pra trás e reflita. Pense bem. Não é prazer. Só que nos mantém louco aqui. De ao que me afluísse. Capitães do mato. Vi maliciosamente. Fortemente armados. Faltam queijos e flautistas para tantos ratos. E aqui nos picadeiros de Glock. Os palhaços gritam. Liga pra família e dita que o resgate é 30. É lâmpago pra ter se viga e prata ou branco. Ou o tiro que atravessa no assalto a banco. O crânio do bota podre que tentou ser Batman. Moleque de rua. Hoje é o Marcola de amanhã. Capitão Ubiratã. Façam sua escolha. Almejar a liberdade com dignidade. É honra. Plaquês de onça. Eu também quero. Difícil porém sigo com meu rap indigesto. Os recalque, bunda mole, plantonista, Zé Povin. Cresce o zóio no meu corre pra pragueja contra mim. Descendência de Caim. Ah, verme rastejante. O que cê faz aqui se paga e volta como o bumerangue. Constante. Meus parceiros bang a rua. Quem é que tá preso? Quem entrou a milhão de fura? Nas avenidas fazendo os coxas pisar com força no break. No cita da joalheria, calado ninguém se mexe. Bagulho tá mil grau e anda desgovernado. É cobra engolindo cobra banana. Comendo macaco. Com peito pique a suuca. Conheço a rua, faca na caveira. É gambécia metade da nuca. As minhas letras ainda contêm cadáver. Seria bem mais fácil falar de chocolate. Ou chá da tarde com bolachim mel. Mas só quem tá nas grades, mano, sabe como é cruel. Clique! Bleu! Fudeu alguém gritou. Viciados em crack roubaram a tiazinha do camelô. Revolta geral, linchamento total. População inforrecida é pior que animal. Irracional. Pra jornal tá tudo ótimo. O que importa pra matéria é ter mais quantidade de óbitos. O homem fez a pó moral, o senhor fez. O homem deve se perguntar pra si mesmo até hoje. Onde que errou? Por que fazemos isso cada dia que se passa? Somos mais semelhante ao lixo. Aqui eu brindo, vitória para os meus. Termino meus versos, meus hino, dialogando com Deus. Ô meu pai, me guiai pela verdade. Não deixaram me cegar pela cobiça e pela vaidade. Entrei em lares e senti a presença do eterno. Pisei em lugares que eram mesmo a cópia do inferno. Inseto de que a paz haverá algum dia é lamentável. Musicas que induz a pedofilia, né? Cê quer que sua mulher descendo no chão? E uma pá de vagabundo em volta ladrão. A faca que corta o pão, corta o corpo do Jack morto. Com pau na boca, a foto é download na net. Cê anda em net, a tela faz plim-plim. Tem muito demônio disfarçado de ser afim. Por aqui. Fala uma pá, prega uma revolução. Os boys vem colando e malandro dando a mão pra cuzão. Na malhação, meu rap não vai tocar. Me desculpa, querida. É suja rima que pesteia o ar da sua mansão. E prefiro desse jeito. Sou de fabelado, de bandido. Assim seja o gueto. Preto, como quiser que se foda. Dinheiro deles não me compra. Prefiro a forca. Reflexões momentâneas Reflexões momentâneas Reflexões momentâneas Reflexões momentâneas Tchau, tchau. Eu conheço muito bem as regras do sistema Pra sua vela menos escola e muito mais cadeia Nós somos vagabundo, é assim que eles nos chamam Então muito prazer que diamante vem da lama Olha lá quem vem Atento com quem vai, ligeiro com quem vem Sai de baixo criança, presta atenção neném É mais do que imensurado, cês nem imaginam o que vem Porém nas ruas do Pernambuco, distrito federal Vagabundo morre surdo, cego certo até o final Sem cagoetar, pilantrar, conhecedor do processo 3 e 3 não é 5, querido, o bagulho é mais sério Sem esquecer o ouvido, realidade irracionais Em meio a mortes e tiros rotulados, marginais Toma milhão é desse jeito mesmo, sistema que trema Somos o gueto, pesadelo, toneladas de problemas Pra alguns nós somos escola, pra outros criminoso Ou glória, outrora seria eu nos calabouços Evangelizando, levando a palavra Multiplicando os servos, nas cadeias, nas comarcas Nas pilastras do inferno, titio Cês que me ouviu em várias fitas e me ouve O crime é pra mandoleiro, nego Mesmo sendo podre, mesmo sendo o que é É só pra quem é firme, não batiza na emoção Que as camisas é dinamite, pode crer que é 10 Atacante veloz, cautelosos fiéis Impiedosos algóis, e chora mesmo, covarde Sua hora chegou, cê falou o que quis infeliz Até mencionou que nosso rap é aprendizado Teórico a bandidagem, se até não tá errado Conhecer, eis a verdade Ela o libertará, eis a regra simpática Só não sabe que o rap é Roma, a luz do emissário Que por mim deu a vida, e há dezenas de bilhões Cê jamais sonharia que aqui nasceu os leões Esmaga os verme, fura um crânio Com balas de titânio Sou o vírus mais que nocivo, contaminando conterrâneos Isso mesmo, fiote, tá em choque, por quê? Chama nas maquilar, impede seguro pra ter Quem sabe oportunidade pra não morrer como um safado Aqui a transparência e lealdade é necessário Olha lá quem vem Olha lá quem vem O Senhor é meu pastor, nada me faltará Vigiar os meus passos, me conduzir ao passar Em meio ao vale obscuro, pensamentos malignos Semear pra colher frutos de vindade no espírito Sou a prova mais que viva que o barato é mil grau Por isso derro a vida ao rap nacional Por original, por que não fenomenal? Sobrevivente a androcidade do sistema prisional Sou mulher, sou mãe, sou guerreira, sou filha Dessa pátria brasileira de solo indígena Outra jazida vai ser ocupada Nunca despercebido, não vai pra grupo lindo Achando que tá mamão, sua cota expirou vacilão Liga a nós e dá um salgão Do extremo sul ao norte, realidade cruel É meu manto até a morte, por quê? Por isso muito bem, as regras do sistema Pra favela, menos escola e muito mais cadeia Nós somos vagabundo, é assim que eles nos chamam Então muito prazer que diamantes vêm da lama, por quê? Por isso muito bem, as regras do sistema Pra favela, menos escola e muito mais cadeia Nós somos vagabundo, é assim que eles nos chamam Então muito prazer que diamantes vêm da lama, por quê? Olha lá quem vem Olha lá quem vem Atento com quem vai Ligeiro com quem vem Olha lá quem vem Olha lá quem vem Olha lá quem vem Atento com quem vai Ligeiro com quem vem Olha lá quem vem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau